Olá, bem-vindo ao canal. O pessoal tinha comentado aí e perguntou o que eu levava dentro da bolsa pequena. Então eu vou mostrar para vocês aqui o que eu levo nessa bolsa. Uma bolsa simples, ela tem em torno de 30 cm, mais ou menos. Então eu levo aqui ó, um par de luvas para isolamento elétrico, uma faquinha do tipo eletricista, com o ski para fazer a abertura de cabos. Tenho aqui duas chaves isoladas VDE, uma Philips PH2 e uma fenda 5,5. Tem também essa chave aqui que ela é muito boa porque ela tem várias funções aqui ó. Tem outro vídeo que mostra ela no canal. Então ela tem a PH2, a fenda maior e a PH1, a fenda menor. Além de também ter aqui o 1 quarto e aqui eu não tô lembrando se é a 9, tem 8 ou 9 aqui. Tem também aqui dentro. Vamos mostrar que tem dois testadores. Um deles é por aproximação, né? E o outro testador é de continuidade. Então aquele você pode testar continuidade com contato. ele eu botei essa luvinha aqui porque essa bateria ela costuma descarregar, se ficar sem a lua ligeirinho tem que tocar. E são três pilhas aqui. Temos também aqui um alicate eletricista universal aí VDE. Ah, esse tradicional aqui de recorte de cabos, esse também é VDE. Ele não corta cabos de vitola muito grande, mas até o 16mm ali, que são os principais que a gente usa aí, corta muito bem. Por último, o que nós temos aqui? Quitas, isolante e autofusão e mais um estilete para todo serviço. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreva no canal. Toda hora a gente tá fazendo uma uma demonstração de ferramentas aí. Um abraço e até a próxima.